Quais riscos para a higiene ocupacional existem em uma solda do tipo TIG? Você é profissional da área de segurança do trabalho? Acompanhe esse vídeo aqui que eu vou te ajudar. Então vamos lá, deixa eu te explicar minimamente e muito rápido o que é uma solda TIG. TIG vem do inglês tungstênio inert gas. Ou seja, você tem um eletrodo de tungstênio e tem um gás inerte. Por que? O que é uma solda? A solda, no caso de metais, no solda TIG, ela é utilizada para fazer a junção de duas ligas metálicas, duas peças metálicas. Então você vai ter uma tocha que tem um eletrodo inerte de tungstênio e você vai fazer a união dessas duas peças com um arame de solda, um eletrodo de solda TIG. Então essa tocha com esse filamento de tungstênio vai gerar uma temperatura suficiente para derreter, para liquefazer essa liga metálica do eletrodo consumível que você vai ter e fazer a junção das duas peças. Como você deve saber, ao aquecer metais você gera os famosos fumos, fumos metálicos. Então a gente tem que decifrar primeiro quais são esses fumos metálicos. Mas será que nessa atividade só tem fumos metálicos? O que mais que a gente tem que levar em consideração? E eu vou te dar algumas dicas aqui a partir de agora. Mas antes de eu passar para frente, se você está gostando desse vídeo, deixa seu like aqui para mim e compartilha esse vídeo com mais uma pessoa que precisa ficar sabendo desse assunto que a gente está falando aqui. Então quando eu estou fazendo essa solda TIG, eu tenho que olhar para a composição do eletrodo consumível e também para a composição do metal base que está sendo soldado. Por que? Esses materiais, essas ligas metálicas serão aquecidas e os componentes metálicos, os materiais metálicos que estão ali na presença desse aquecimento vão gerar os famosos óxidos metálicos, que são os fumos metálicos. E aí a gente olha individualmente cada um desses metais para saber se eles têm limites de exposição ocupacional, a toxicidade dele e as análises químicas que a gente tem que fazer. Então o primeiro risco e o risco mais comum que existe ali são os óxidos dos metais que compõem essa liga metálica. E às vezes você deve estar se perguntando, Leandro, e o tungstênio desse eletrodo? Olha, o tungstênio não é consumido, ou muito pouco ali durante a solda. Então não é esperado que haja consumo desse eletrodo de tungstênio, ele é um eletrodo inerte, ok? Mas e aí, quais são os demais riscos? Olha, deixa eu te apresentar uma forma fácil de você saber isso. Por quê? Para você entender quais são os riscos, descobrir quais são os riscos para a higiene ocupacional que existe em um determinado processo, você pode demandar horas e horas e horas e horas de estudos de processo e muito conhecimento. Por exemplo, para eu te falar esses riscos que estão aqui, isso foi proveniente de um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás em reconhecimento de riscos para atividades de solda TIG. E aí eu resolvi preparar um relatório, um relatório sucinto que vai te apresentar todos esses dados facilmente na sua mão. E aqui eu vou te mostrar tanto os riscos químicos quanto os riscos físicos que você tem que se atentar. Lembrando, só para fazer esse relatório aqui, eu gastei pelo menos 4 horas de pesquisas em materiais que custam muito caro, muito caro. Livros que custam 4 mil reais, por exemplo. Um treinamento que eu fiz para reconhecimento de riscos em solda me custou 400 dólares por dia, para você ter noção. E eu vou te entregar isso aqui, essas dicas de graça. Veja só esse relatório. Aqui eu vou te mostrar uma maneira simples e fácil de você descobrir os riscos para a higiene ocupacional. É por meio do Dr. HO. Dr. HO te fornece relatórios completos sobre várias atividades que vão te dar a linha, o caminho para você saber quais os riscos estão presentes em cada uma dessas atividades. Eu trouxe aqui um relatório da soldagem com o arco elétrico de gás de tungstênio e GTAW do inglês também como TIG. Então, olha aqui, para você ver, olha a primeira coisa, o tanto que ele é completo. Os perigos associados à soldagem podem ser divididos em duas categorias. Produtos químicos perigosos, como por exemplo, vapores e gases que são formados ou liberados pelo processo. Detalhe, muitos dos riscos que eu vou te mostrar aqui não estão na FISP ou na ficha técnica do eletrodo. Perigos físicos como a radiação ionizante e não ionizante, ruído, vibração, altas temperaturas e eletricidade. E é um relatório completo e aqui eu tenho um resumo que eu vou te mostrar, tá? Aqui tem toda a descrição, todos os materiais, você tem que entender para você reconhecer bem esse risco. Olha, os metais mais comuns e etc, mas vamos aqui usar ter primeiramente nessa tabela resumindo. Então, o primeiro risco que você tem que saber que existe ali em uma solda do tipo TIG, a radiação V, pode fazer queima nos olhos e na pele. Então, ela acontece por meio da fonte, né? Que é a blindagem reduzida do arco elétrico. Fotogenite ou lesão por luz azul devido ao arco elétrico que está ali. Olha, o ozônio dióxido de nitrogênio. Eu não sei se você sabia, mas esses contaminantes químicos são gerados devido à ionização dos gases atmosféricos, devido à redução da blindagem do arco elétrico. Ou seja, esse arco elétrico, ao passar no ar, na atmosfera, que tem muito oxigênio e muito nitrogênio, gera ozônio dióxido de nitrogênio. E não estaria ali na FISP, que é uma ficha técnica. Então, você tem que conhecer o processo. Então, você tem que conhecer o processo. Então, essas são informações importantes que a gente busca na hora de montar o doutor H.O. Para você não ficar perdido e esquecer um negócio desse. Imagina, se você não sabe disso, está na hora de fazer o seu laude em salubridade, seu LTCAT, mandar essas informações para o E-Social. Imagina, se você não sabe disso e depois vem alguém fiscalizando e falando, e esses riscos? E agora? A gente tem os fundos metálicos, que são provenientes do metal base, metal de preenchimento do eletrodo. E também, eles são gerados, principalmente na forma oxidada, ou seja, óxidos dos metais. A gente tem outros tipos de perigo, que são as partículas nos óleos, devido à moagem do eletrodo, as operações de retificação pré ou pós-solda. A gente tem problemas de asfixia em espaços confinados, devido ao gás de proteção, que é o argônio, nesse caso. Porque o argônio vai ali expulsar o oxigênio que está em volta da solda ali, para que não haja oxidação daqueles metais ali e a solda consiga ter uma solda de boa qualidade. Fosgênio, cloro e outros compostos halogenados. É, para a gente fazer solda tiga, a gente tem que ter um material muito limpo. Então, a gente tem que utilizar vários solventes. E se for utilizado solventes clorados, a gente pode gerar o fosgênio, que é um produto químico extremamente tóxico, muito tóxico mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado ali, deixar secar muito, eliminar todas as fontes de cloro que tem aquele ambiente para a gente não ter os fosgênios. A gente vai ter ruído, devido ao tipo de processo, os gases comprimidos, que são os gases de proteção, e eletrocussão, né? Por causa da alta voltagem que é utilizada ali na hora de fazer a solda. Então, aqui tem todo tipo de processo. E eu quero pegar aqui para vocês, dados que você precisa saber quais são os gases mais comuns. Mais comum, argônio. Mas a gente pode ter hélio, pode ter uma mistura argônio-hélio e argônio-hidrogênio. Cuidado, o hidrogênio é altamente explosivo. E aqui eu quero pegar aqui os principais componentes que a gente vê aí dos metais na solda TIG. Então, tem as ligas de alumínio, as ligas de berílio, ferro fundido, ferro carbono, né? Aço carbono, que são comuns em todos os tipos de solda aí. Ligas de cromo, então a gente pode gerar cromo hexavalente. Cobre e ligas, que aí a gente tem bronze, latão, níquel. A gente tem também as ligas resistentes ao calor, contendo níquel, cobalto. Ligas de magnésio, níquel, taços inoxidáveis que possuem alta quantidade de cromo hexavalente e ligas de titânio. Então, aqui são alguns dos riscos que você tem que ter. E isso é possível por meio do Dr. HO, que vai te ajudar a descobrir os riscos para engenharia ocupacional. Essa ferramenta fantástica aqui, com alguns cliques, vai te trazer toda a clareza e o caminho para você não ter dúvidas, para você não ter dificuldade ou insegurança de saber o que pode ser gerado em determinados processos. Igual esse relatório que eu te mostrei aqui, a solda do tipo TIG. E aí, gostou desse Dr. HO? Você viu como isso pode facilitar? Como eu posso te entregar isso mastigado? Pois é, se você quiser saber mais de outros relatórios, outras atividades, você pode assinar o Dr. HO por um preço incrível. É assim, é menos de um cafezinho por dia. O Dr. HO tem uma curadoria minha, uma supervisão minha na elaboração desses materiais. Eu que sou higienista ocupacional certificado no Brasil e também nos Estados Unidos. Inclusive, eu sou um dos quatro brasileiros que tem essa certificação nos Estados Unidos. Apenas quatro brasileiros conseguiram ela até hoje. Eu sou um deles e eu faço parte da supervisão na elaboração de todos esses materiais que serão liberados para você de 15 em 15 dias. Se o Dr. HO faz sentido para você e você acha que vai te ajudar, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo e veja como que por menos de um cafezinho por dia, você pode acabar com as suas dúvidas, a sua insegurança na hora de descobrir os riscos para a higiene ocupacional. É só clicar aqui e eu espero te ver em um próximo vídeo. Um abraço e que você continue respirando bem por aí.